Hello, boys and girls! This is Teacher Leo, one more time, for English Class. Como vocês estão, galerinha do sexto ano? Nesta quarta-feira, dia 30 de setembro, neste último dia do mês de setembro. O dia ideal para se aprender inglês. Por que hoje é um dia ideal para se aprender inglês? Porque todo dia é ideal para se aprender inglês. Então, nada melhor do que aprender inglês com Teacher Leo. Então, vamos lá, galerinha. Vamos lá. Vamos meter bronca. Todo mundo com material pronto para aprender. E hoje vai ser bom. Hoje vai ser um dia legal, porque hoje a gente vai aprender. A gente vai terminar em Unit 6, né? Que é My Favorite Team, tá? E a gente vai iniciar Unit 7, Talent of Mine. Unit 6, My Favorite Team, meu time favorito. And Unit 7, A Talent of Mine. É um talento meu, um talento que eu tenho. Então, a gente vai falar de talento. Então, páginas, para vocês terem a referência aí, páginas 50 e 51. A gente vai continuar tratando de WH words, palavras que iniciam com o WH. Também conhecidas como question words, porque essas palavras geralmente elas são usadas para se fazer perguntas, né? E aí, a gente vai falar de talento e famous Brazilians in sports. A gente vai falar de atletas brasileiros que têm sucesso lá fora. Tenho certeza que muitos de vocês vão gostar, tá certo? Então, vamos lá. Let's get to it! Então, vamos direto para a página, vamos direto abrir nosso livro, né? Na página 1, tá certo? Vamos lá. Antes da gente abrir na página 1, eu vou, na verdade, vir aqui, selecionei aqui no British Council, né? Um website que eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de usar esse website aqui, porque realmente ele é riquíssimo. A proposta dele realmente é de ensinar, é parceria com o governo britânico, de ensinar, de espalhar, né? De desenvolver a língua inglesa ao redor do mundo. E ele tem formatos, por exemplo, para específicos. Então, tem esse formato aí que é o Learn English Teams, da BritishCouncil.org. E ele é feito exatamente para a faixa etária de vocês, tá, pessoal? Então, a gente vai aprender, né? Mas eu queria só mostrar aqui um pouquinho. Tem cursos que você pode fazer. Aqui as habilidades, você pode trabalhar por habilidade. Speaking, listening, reading or writing. Em questão gramatical, para iniciantes, para intermediário. Vocabulários para iniciantes e para avançados. Para quem quer fazer exames, para quem quer desenvolver a habilidade de fazer exames. Tá certo? Então, e nas habilidades, ó. Para leitura, para escrita, para audição, para falar. Informações sobre a Grã-Bretanha, já que é patrocinada, nada pela própria Grã-Bretanha, né? Então, faz todo sentido que ela queira divulgar sobre ela. E aqui o Study Break, que é um material, inclusive, eu aconselho vocês a explorarem a língua inglesa dessa forma. De repente, vendo outros formatos de aprendizado. Toda vez que você se expõe à língua inglesa, você está aprendendo, né? Por osmose, não por osmose, mas você está em contato, então, ali está havendo algum ganho de conhecimento. Então, tem vídeos, tem youtubers, tem games, tem outros tipos de formatos. Então, não é magazine, então tem livros, tem entertainment, tem sobre leitura, sobre material. Então, fiquem à vontade para explorar realmente esse website, que é um website muito legal. Mas, bom, vamos lá. A gente está aqui, né? Por uma razão. A gente está aqui, ó, para aprender sobre isso, ó. Sobre question words, ok? Então, question words. A gente tem where, a gente tem who. A gente tem where, a gente tem why, a gente tem who. A gente tem what, a gente tem which e a gente tem how. Bom.